E aí galera, beleza? Meu nome é Campos Junior, eu sou músico e produtor musical, tenho um estúdio em Lençóis Paulista, estúdio Gênesis Hightech, tá escrito aqui. Tem um Twitter também, arroba Gênesis Hightech, de vez em quando a gente posta algumas coisas sobre gravação, sobre dicas de estúdio e de vez em quando a gente está postando também algumas tweetcams aí de algumas gravações que a gente faz aqui. Então se você quiser seguir a gente, você vai poder estar acompanhando a gente aí no dia a dia do estúdio. E hoje, como eu havia prometido para vocês, eu vou falar um pouquinho da importância de um produtor num estúdio, da importância do produtor, a importância que o produtor tem para uma banda. Então, a primeira coisa que eu quero deixar super bem claro é que o produtor não é o cara que sabe tudo, não é o dono da verdade, mas é o cara que está de fora da banda, é o cara que pode entender a banda, é o cara que pode acentuar a personalidade da banda, desde que ele entenda o que a banda quer, é claro. Quando você for gravar, ou se a banda for gravar, ou se você é um cantor que não tem banda e quer gravar, é super importante você contratar um produtor que entenda o seu feeling e passe isso para a música, passe isso para o seu trabalho. Esse produtor não precisa ser, como eu falei, o dono da verdade, não precisa ser o cara que mais sabe do mundo, mas é a pessoa que está de fora, é o cara que vai te ajudar em muita coisa. E é claro que se você contratar um produtor com mais experiência, com certeza o seu trabalho vai ficar melhor. Eu vou dar um exemplo assim de uma banda que eu gravei aqui, inclusive quero agradecer os caras, agradecer o Daniel, agradecer o Davi, que são os caras da banda Família, que eles me deram o privilégio aí de poder ter produzido o trampo deles, o CD deve estar aparecendo na tela aí agora, aqui embaixo na descrição vai ter o site deles, vai ter o link de como você pode comprar o CD e tudo mais, que a galera é muito legal, o CD está muito legal, foi muito bem feito. Então é isso aí, a primeira coisa que eu conversei com eles foi o seguinte, qual que era a proposta da banda, qual que era a personalidade da banda, o que a banda queria, se era um CD comercial, como é que eles tocavam, então a gente marcou um dia para eu ver o ensaio deles, eu fui lá ver o ensaio deles na igreja, e para eu saber exatamente o que eles queriam, a gente chegou na seguinte conclusão, eu resolvi trazer a banda toda para o estúdio, a gente gravar todo mundo de uma vez sem compromisso, em vez de a gente gravar um violão e voz guia, eu gravei a banda toda como uma guia, uma coisa sem compromisso, coloquei um over assim na batera, dois microfones na batera, peguei o violão com linha, guitarra microfonada e tal, coloquei o metrônomo e eles tocaram sem compromisso, para eu entender qual que era a proposta deles, e o som gravado ficou assim, vamos ouvir. Isso aqui é uma gravação sem compromisso, só para a gente entender qual é que é a ideia deles, certo? Para a gente passar isso na produção, para valer mesmo. Por exemplo, tem um riffinho de guitarra, que aparece aí, que foi a ideia deles, e eu aproveitei bem essa ideia, que só o guitarista fez sozinho, né? Então é isso, depois que a gente ouviu bem a música, entendeu qual que era a proposta, pegou todas as ideias deles, o fundamento, o principal ponto de um produtor, é não alterar a personalidade da banda, não arrastar a banda para um caminho pessoal do produtor, certo? É entender o que a banda quer. Então a partir do momento que a gente entender o que a banda quer, a gente só organizou a música, né? Botou o bumbo batendo com baixo, o riffinho, uma ideia super legal do guitarrista que ele fez lá, a gente fez a banda toda fazer, e tudo mais. Então depois de produzido, gravado e mixado, o resultado final é esse aqui, ó. Mesmo tom, mesma música, mesmo andamento, mesmo cara cantando. A ideia veio deles, o riffinho de guitarra tá aqui, ó. A ideia da guitarra. Por incrível que pareça, eu extraí essa ideia observando um decorador trabalhar. Esse decorador, a gente estava buscando uma cor de tinta para pintar a parede de uma sala, e o piso já estava pronto. E esse decorador veio e olhou a sala e tal. Então, para chegar numa conclusão de uma cor para ser pintada as paredes, ele se aproximou do piso, assim, para enxergar cores que de longe a gente não enxerga. Então, é mais ou menos isso que eu coloquei na prática. Esse riff de guitarra... A gente precisa prestar muita atenção nele para descobrir ele, né? Para ver que ele existe, para ver que ele pode ser usado. E é uma ideia da banda, né? E olha como ficou legal esse detalhe na música inteira, né? Com os músicos todos, olha lá. Com os músicos todos, vem lá. Come o pão e não sabe dividir O cabra olha para o esquerdo O racha deve ter um couro inteiro É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Quero salientar aqui Que produtor não é o dono da verdade Produtor não é o cara que sabe tudo Mas o produtor é o cara que vai ajudar Que as ideias da sua banda Ou as ideias da sua música Sejam melhores executadas Sejam melhores gravadas Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu E aí E aí E aí